Aplausos 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 Obrigado! 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 Drona em batuque! Obrigado! Obrigado! Dai Pista! Obrigado! A gente vai lá pra... Sempre aqui! A gente vai lá pra entrar! Vem cá, vim cá! Vem cá, vim cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Aente! 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 raente! Aente! Aente! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Aente!